Valendo! O que isso faz é diferente, que todo dia é valendo! Aí hoje é o que isso faz é valendo! Acho que é um dia que eu vou enjoar de falar valendo também, eu só queria que vocês soubessem disso. Mas enquanto isso, valendo! Vídeo no canal, tag! Faz tempo que a gente não faz tag, né? Pois é, eu achei uma tag bem boa, que diz Se eu fosse... Três pontinhos! Antes disso, se inscreve no canal, dá like, faz joinha, faz... Assim, assim... Faz coisas! Por que que toda vez eu tento falar aciva o tininho da notificação? Assina o tininho... Faz aí que você recebeu uma mensagenzinha quando eu for, postar um vídeo, é isso! As pessoas devem assistir meu canal, vocês devem achar que eu sou muito louca, né? Eu pareço meio bêbada fazendo essa abertura. Vamos começar! Se eu fosse um mês, junho, o mês que nascem as pessoas do signo de gênios! Vocês acreditam que o sobrinho da Mika Rocha, maravilhosa, minha amiga, quando a avó dele falou, diz que signo você é, fala, eu sou de gênios! Cara, ele tem toda razão! Só isso que eu queria deixar claro. Então eu adoraria ser do mês, mês, do meu mês mesmo. Se eu fosse um dia da semana, por incrível que pareça, eu adoro segunda. Diferente do Garfield. Eu adoro segunda, acho segunda um, 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 um... Hoje é um novo dia. Sabe, tem gosto de vinheta da Globo. Segunda-feira é o dia que meu marido chega em casa, segunda-feira é o dia que eu não trabalho, que eu não tenho peça, então segunda é um dia muito legal pra mim. Então se eu fosse um dia, eu seria uma segunda, bem cheia de novas possibilidades. Se eu fosse um planeta dos macacos... Tá, eu lembro os nomes dos paredes. Eu seria Saturno, porque tem anéis, e eu gosto de anéis, apesar de que hoje eu não tô com anel, mas normalmente eu tenho anel em todos esses dedinhos aqui. Se eu fosse uma direção, direção, norte, sul, leste, oeste, pro alto e avante, né? Vocês sabiam que toda vez que eu assino meu nome, cheque, cheque nem assina mais, mas qualquer contrato, eu sempre termino assinando pra cima, que é pra ó, mandar pra cima, cima, a energia do meu nome. Se eu fosse um móvel, móvel, arma, cama, sem a menor dúvida. Primeiro que dá pra dormir, segundo que dá pra... Mas eu seria uma cama com certeza, gente, que tem coisa melhor do que tudo isso que eu falei que a gente faz. E na cama você pode comer, você pode ver Netflix, você pode ver filme, você pode ver tanta coisa legal. Cara, cama é o melhor objeto. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da gula. Oi? Eu seria o pecado da gula, que eu amo comer. Se eu fosse uma pedra... Pume, aquela que raspa o calcanhar. Vocês não conhecem a pedra Pome? Porque a gente tem coisa melhor do que um calcanhar, lisinho? Não, se eu fosse pedra, eu queria ser a pedra da pedra, sob pedra. Mas quem tem nome joga prata no ar. Aquela novela, porque eu ia ser o que protagonista. Aquela bonita que eu ia escolher rubi, esmeralda... Ah, essa é a pedra! Ela foi da pedra, pedra, essa do Pume. Ela foi do rubi pro Pume. Eu tinha sua visão. Gente, eu nunca me liguei que aquilo eram pedras preciosas. Ah, então volta. Eu seria uma turmalina, daquelas que a gente acha lá na Paraíba, bem fosforescente, de tão verde, tão... E seria aqui, ó, quilatuda. Nossa, é óbvio. Por que eu vou ser a pedra da ponte? Se eu fosse uma flor, eu não seria orquídea, porque eu acho que orquídea tem cara de pepeca. Vocês não acham? Não tem, não dizem que lembra que tenho? Eu seria um lírio, um lírio bem branco. Seria um lírio da paz. Ou um girassol, que eu gosto de... Ah, sol, alegria. Se eu fosse um clima... Tenso. Tô usando. É igual clima tenso. Tô usando, se eu fosse um clima, é de verão, primavera, né? Outono, inverno. Ai, que burro, dá zero pra ele. Aí, no caso, a estação. O clima mesmo, no caso, eu acho que é a coisa do calor, do chuvoso. Clima, eu seria o clima semiárido. Semiárido, que é isso? Porque eu adoro falar a palavra semi, então... E o árido parece bonito. E é semiárido, sabe? Quer dizer que você nem é árido, nem eu, senhor. Qual é o oposto do árido? Não sei. Mas o fato de você ser semiárido, quer dizer que você nem é árido, nem é o outro, você é o meio, e eu amo seu equilíbrio. Semiárido. Se eu fosse um prato, fundo, que vai caber bastante comida, e daqueles que pode levar no microondas, que tem prato, que tem a bordezinha, que leva no microondas, vocês podem, eu não tenho essas frioscuras não, me bota no microondas e me esquenta. É, se eu fosse um instrumento musical, um violão, porque eu já sou, não, nem tenho essa cinturinha de violão, pilão. Se eu fosse um elemento, eu seria um mau elemento. Tô zoando, elemento o quê? Da tabela periódica? Eu seria o FE, que é o FE. Que é o ferro. Ah, também me colaram aqui, que pode ser um elemento da natureza. Água, terra, fogo, ar, coração. Seria o coração. Terra. Ganto. Água. Coração. Tô zoando, eu seria o ar. Se eu fosse, não, já falei, se eu fosse uma cor, eu seria o... Amarelo, um sorriso pra iluminar. Feito o sol, tem o seu lugar. Brilha dentro da gente. Vocês conhecem essa música, né? Então, o amarelo é tudo isso. Entendeu? Então, eu queria ser amarelo. Animal. Um passarinho. Sabe que quando eu era criança, olha que louca que eu era. Eu falava assim, eu sempre porém em prédio alto. Eu morava no Catô. 11. Aí, eu ficava assim na janela, olhando lá pra baixo, pensando assim, cara, no dia que eu estiver muito velhinha, que tipo assim, é um grande beijo, tá só por aparelho. Que cruz credo. Que Deus faça com que eu nunca fique assim. Eu ia me tacar pela janela pra ter a sensação de voar. Mal sabia eu que tem bandjump, tem azadeu, tem... Porque eu não era criança, eu não tinha isso na minha época, paraquedas. Não tinha lançado paraquedas quando eu tinha 5 anos. Se eu fosse um... Um som. Um som? Que som é esse? Uf. Eu acho que eu seria um som de passarinho cantando. Passarinho. Se eu fosse um sentimento. Fernanda, seria uma risada, fato. É, bem, obrigada. Deixa tudo isso aqui que tá acontecendo, hein? Deixa as porra participações especiais. Eu seria uma risada, seria uma gargalhada daquelas... Bem... Que faz porquinho, faz... Faz tudo, gosto de risar. Se eu fosse um sentimento, eu seria o de alegria. Muito alegria, de... De alegria. Se eu fosse um lugar, eu seria... Uma padaria. Brother. Com um pãozinho que chega, a manteiga derrete. Putz, seria uma padaria com pão francês. Com só pão francês. E manteiga, e requeijão, e na chapa. Se eu fosse um sabor, eu seria sabor de... Ai, uma coisa que eu gosto muito de comer, brigadeiro. Nossa, que delícia. Seria sabor brigadeiro, mas aquele mais clarinho, sem granulado. Se eu fosse um objeto, eu seria... Nossa, difícil essa. Um celular. Eu seria um celular. Porque o celular o quê? Trabalha, entretém, ensina, conecta. Já quase sou um celular. Se eu fosse uma parte do corpo... Eu seria uma bunda. Bem... A Siri escreveu... Eu seria uma bunda. Que... Gente, o que aconteceu? Meu telefone. Siri, você tá bem louca? Eu não posso alterar os seus contatos. Eu não pedi pra fazer nada disso. Eu seria uma bunda, bem redondinha. Porque a bunda, ela senta. Entendeu? Evacua. Por que ficar sem evacuar? Deixa você enfesado. Então você precisa da bunda para desenfesar. Então eu seria uma bunda. Não, sabe o que eu tô dizendo? Se eu fosse uma parte do corpo, com certeza absoluta, eu seria um cérebro. Eu amo pensar. A frase do meu signo é eu penso. E eu gosto de pensar. Eu gosto de raciocinar. Eu gosto de desafios que façam. Agora você tem que usar esse cérebro aí, garota. Que ele tá aí pra isso. Eu falo, vem em mim. Eu fico com um cérebro duro até de querer usar. Se eu fosse um número, eu seria o número 7. Que é o número da espiritualidade. Se eu fosse um símbolo, eu seria... Um símbolo? Um símbolo? Seria um símbolo da pomba da paz. Se eu fosse uma música. Cara, uma música que mexe com a minha vida. Se eu fosse uma música, eu seria a lua de cristal. Porque fala do cara lá de cima. Fala de sonho. Vamos com você. Nós somos invencivos. Acho que é uma música que, entendeu? Que bota a gente pra cima. E a música da minha infância foi o primeiro filme que eu... Filme? Filme que eu vi no cinema. É isso. Vocês gostaram dessa tag? Até que eu já acabei. Ah, eu achei bem bonitinha. Bem... Bem de hipótese. Sim. Né? Hipótese. Amei! Se você gostou... Ah, já pedi, né? Like, joinha. Ah, já foi, né? Então só assiste esses outros vídeos que estão por aqui. Acho que é aqui, ó. Tem de outras tags legais pra você se divertir também. E se você gostou desse, compartilha. Se você falou... Ai, cara. Minha muito louca. Dei altas risadas. Compartilha essa risada com alguém. Que alguém vai te agradecer. Porque rir é sempre o melhor remédio. Tchau, tchau.